Fala aí galera, tudo certo? TJ na área de galera, estamos aqui mano, estamos aqui boladão mais uma vez, com vida paralela, tem um tempo que eu não trago né velho, tem um tempo bom porque a galerinha aí voltou a estudar, então fica difícil gravar a tarde aí com a galerinha, mas estamos aqui mano mais uma vez, pra trazer esse vídeo pra vocês, então deixa aquele like tão pesado mano, que é muito importante, clique no joinha, agora no início do vídeo mano, que fortalece o canal, se inscreve aí se você não for inscrito mano, e o canal da galera que vai participar vai tá no canal, vai tá na descrição mano, tô aqui com o meu R34 boladão aqui ó, peguei ali emprestado, só pra fazer esse vídeo aqui, deixa eu colocar aqui na moral, deixa eu colocar aqui mano, deixa eu colocar aqui pra vocês verem aqui o negócio aqui, tá bruto, tá bruto mano, aqui ó, imagina, que doideira né mano, ó, ó isso aí, ó isso aí, caraca mano, tá muito lindo, na moral, tem um, velho, esse carro é muito lindo, muito lindo, deixa eu abrir a porta dele aqui pra vocês dar uma olhadinha, aí ó, o carro é muito lindo, pô, imagina ter um trem desse aqui, nossa, peguei emprestado ali mano, porque tá ligado né, a condição tá, tá braba, depois que eu tive filho aí, a condição tá braba, mas ó a frente do bichão, todo modificado, completamente modificado mano, o carro tá top, carro de drift né, velho, o carro tá equipado pra isso né, só arrancar o aerofolio aqui pra ficar mais perfeito, pra drift, e é isso aí, carro tá socado também ó, dois dedos do chão mano, top demais, top demais, e hoje galera, é o que vocês viram na Thumbnail mesmo, beleza, tem um véaco aí mano, que faz uma, uma bike, ele coloca uma carenagem mano, coloca um motorzinho, tá ligado, na bike mano, na bike, e a gente vai dar um rolê com essa bike hoje, vai dar um rolê com essa bike hoje, só tô esperando um brother meu chegar aí mano, que o brother meu falou que, que sabe onde é o local, eu tô esperando ele chegar pra gente poder ir lá mano, é o cara, ó só falar mano, aí ele aí, e aí, beleza, e aí, beleza? Aí ó, como é que, ó como é que o nosso tá aqui ó, se liga aqui, se liga aqui, se liga aqui, dá, 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 dá uma olhadinha aqui ó, no naipo do artista parceiro, aí ó, outro nível de carro não é não? Outro nível, caraca mano, na moral, top demais velho, top demais, e esse carrinho aqui, deixa eu dar uma olhada, deixa eu dar um vou adentrar rapaz tá gritando hein é não RS né é aí sim aí sim GT3 RS top demais onde que é mano esse negócio aí desse velhaco aí sabe um ferro galho tem para lá para lá assim ó rapaz acho que tem dois ferro velho mas eu vou eu vou te seguir vai ser uma oficina parece uma oficina é aonde tem uma oficina nos fundos onde é se onde é já comprou um cart lá já mano deixa ela é beleza então mano caraca viu esse carro aqui agora vocês vão ver oi isso aí ó e segue nós aí segue nós aí que nós agora tá eita cara eu quase que eu bati na porta mano se eu tô batendo essa porta aí que eu falei mano tô sem dinheiro velho ó ó ó Drift Drift esse carro é para quê Drift parceiro Drift não tem para outra não só conectar aqui negócio aqui mano ó aí eu tá até escutando aí mano tô tô como é que eu tô indo no Drift mano tem que me esperar porque aqui não é carro de corrida não isso aqui é Drift será que eu bicho passando ali ó aí ó como é que nós a gente vai fazer a curva aqui ó ó olha para trás sim mano aí sim carrinho aqui é como parceiro carrinho aqui é como top demais mano na moral acho que eu vou comprar um carro desse pra mim velho tem uma coisa que eu gosto mano é fazer Drift tem uma coisa que eu gosto é fazer Drift parece que todos os seus problemas vai ali tá ligado só na derrapada vai Doutor vai Doutor um tô querendo ultrapassar o cara aí tá com uma Porsche 33 mano ele tá aí ó viajando aí ó agora acelerou né miserável acelerou com força agora olha lá sumiu na frente e conseguiu nossa velho passando um sinal vermelho ali ó não tem freio não para você sair da frente não tem freio não aqui é bicho solto mano mano nós vamos sair disso daqui nós vamos sair daqui quer para direitê 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 caraca mano nossa quase que eu bato no cara ali mano 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 tá demorando hein ah tô demorando porque eu tô fazendo Drift mano aqui ó ó ó tô vendo aí sim hein tô fazendo Drift parceiro tô fazendo Drift você não tá entendendo não tá entendendo aqui ó fazendo aqui assim ó ó ó ó ó ó ó ai nossa quase que eu rodo mano ainda bem que esse carro aqui é potente mano de quarta a gente já consegue puxar ainda tá ligado vai da frente vai da frente não tem sinal não parceiro para mim não tem sinal não não existe sinal não doido aqui ó quebra para direita ali que o ferro velho é logo ali na frente vou te encontrar lá hein parceiro vou te encontrar lá porque eu acho que vocês eu hein tá doido eu tô fora agora o cara é doido tô aqui nas suas costas o cara se perdeu aí agora tá falando aqui aí ó aí parceiro ó ó ó ó ó ixi já era parceiro já era já era acelerar aqui mano vambora bora bora aí mano até que enfim né até que enfim né tava na hora já né parceiro olha aí querendo chamar porracha aí mano enquanto o carrinho ai morre entrei doido entrei ó ó ó ó ó ó ó a senhora e eu estacionar aqui atrás aqui mano e vai saber nesse velho eu conheço ele meio doido mano se aciona aqui ó filé e só lindo hein lindo hein parceiro ó 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 né fazer doente isso aqui é uma delícia cadê mano cadê o velho é a lili ali ó ó ó e é E aí, veaco, desce daí, doido. Desce, é, pa. Calma aí, doido, você vai morrer aí, pa. Vai morrer aí, ó. Tá bem. Caraca, ô, veaco, essa aqui que é as bikes que o cara tava falando? É, sempre uma flecha assim, eu montei massa, né? Rapaz, mas ficou parecido mesmo, véi. Se você colocasse os pneuzão, mano, se você colocasse os pneuzão, ninguém ia falar que era uma bike, mano. Aí, ó. Tá parecendo a perna da minha mulher. O quê? Os pneus? É, fininha. É fininha assim mesmo? É, mano. Vocês dois são a galera do rolê, né? Por quê? Ah, adivinha. É. Conheço vocês, mano, conheço vocês. Você acha o quê? O negócio foi de praticar umas paradas diferentes. Tô ligado, tô ligado. E esse negócio aqui, ô, veaco, é aquele palhaço lá do McDonald's isso aqui? Não, 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 não. Isso, mano, mas é ele meio endemonhado, né? Olha aqui, ó, a cara dele. Ele meio endemonhado, mano. O M tá virado. Mais conhecido como Rolad McDonald's. Rolad? Rolad McDonald's. Aí sim, aí sim. Mas aí, a gente vai poder dar um rolêzão mesmo nessa parada aí? Ah, mas é claro, né? Vocês vão vir aqui à toa, vejo. Não, vim à toa não, mas deixa eu te falar. Vão com nós, vão com nós também, véi. Eu vou. E só leva de costas pra mim, pô? Não, leva de costas. O bicho é doido, mano. Deixa eu montar nessa daqui logo. Tá com a chave aqui já, ó. Aí, ó. Não é neguinho senão, vambora. Ô, motôzinho, ô, motôzinho. Faz até barulho de coisa, mano. Pera aí, veaco, pera aí, veaco. O veaco quer vir atrás de mim, sai de perto de mim. Aí, ó, vou seguir vocês, mano. Vocês que se comandam hoje o bagulho aí. Pera aí, velho. Na verdade, não. Na verdade, não. Quem vai comandar o bagulho sou eu. Pera aí, velho. A coluna travou, hein, veaco, pra subir? Pera aí, mas tá com problema aqui, velho. Ajuda ele lá, mano. Ajuda ele lá, o cara é seu brother, mano. Ajuda ele lá, ajuda ele lá. Caraca, mano. Ó, vou te esperar aqui na frente, velho. Caraca, olha aqui, ó. Bikezinha do cara, mano. Olha a bikezinha do cara, velho. Outro nível, mano. Ó aí. Top de maia, veaco. Aí sim, parceiro. Tem até buzina, se liga. Partiu. Ó. Tem até buzina. Nossa, não dá grau não, que ela não sobe. Cidade vai quebrar, velho. E RL, pode dar? Ô, doidão, ô, doidão. Acabei de falar, saco queira ouvindo, ó. É, mano, é, mano. Foi mal, foi mal, mano. Ô, doidão, ó. Aqui, ó. Bora, vambora, vambora por aqui, então, galera. Vambora por aqui. A bikezinha corre, mano. Aí, ó. Aí, ó. Nossa. Cuidado, hein, meu filho. Cuidado, hein. Vamos dar um RL. Nossa. Aí, ó. O RL, o RL. Ai, caramba. Nossa, desviei na tora. Desviei na tora, mano. Rapidão, desviei ali. Vamos diretão aqui, mano. Ó, a polícia, ó, a polícia, ó, a polícia, mano. Tô sem capa, biada. Não, mas é mais difícil para não. É mesmo, mas de longe não dá pra saber, né, mano. De longe... Eita. Foi assim que meu irmão morreu. Como? A polícia que era a moto, passou de frente com ele. Bichinho voou, bichinho é magrelinho. Ixi, velho. Já sabe, né? Ele é igual você, assim? Porra, pior, desnutrição, pô. Pô, mas essa bikezinha tá da hora, hein, mano. Essa bike... Deixa eu mandar outra RL aqui, só pra ver se ela é boa mesmo. Essa bikezinha é ruim, não. Caraca, você manja, né, velho? Ó, a polícia, viada. A polícia, você é de aí, você é de aí. Será, será, tá tranquilo, pô. Eu sou parceiro. Tá tranquilo. E aí, Bruni? Bruni. Você conhece? Você conhece a polícia, hein, mano? Não, conheço a polícia de São Paulo inteiro. Eu sou barulho. São Paulo, São Paulo. Esse cara tá viajando, tá, não? Eu não sabia. Cadê? Vamos pegar a BR, mano, pra ver de qual é essa bike. Vamos ver a direita ali na frente. Direita aqui? Não, vamos direto tão, vamos direto tão. Cadê o outro, cadê o outro, mano? Ah, não sei onde tá esse bicho, não. Ficou pra trás, viu? Ficou pra trás, mano. Não aguentou racha, não, mano. Não aguentou racha, não. Não gosto muito dele, não. Ele pegou minha mulher. Aquele dedão, mas pegou sua mulher, mano? Pegou, meu. Quando sou um cara com esquenta de cabeça, né? Deixou passar. Deixou passar? Deixei passar. Na próxima vez, não é com o corpo dele. Rapaz, velho. Mas você conversa com o cara e tudo mais. Chama o cara pra dar rolê de bike e tudo mais. Ah, o cara é gente boa. Oxi. Mas o cara não pegou sua mulher, velho? Ah, mas eu gosto dele. Ah, entendi. Vamos passar direto aqui, mano. Que ali a gente desce, ó. Chega aí. Caraca, outra RL. Outra RL. Ah, não, velho. Essa bikezinha aqui dá vontade de mandar RL, mano. Aí, ó. Caraca, ó. 54 metros de RL, mano. Ô, velho, velho. Bora, velho. Pera aí, pô. Pera aí. Que pera aí, mano. Na moral, eu tô aqui na frente já. Aí, vira aí, pô. Direito aí, ó. Vou virar, vou virar, mano. Pode descer pra BR zona. Exatamente. A gente tá preso em direita e esquerda, né? Sim, sim. Claro que eu sei, né, mano? Ah, bom. O amigo bem sabe, não. Aqui, ó. Esquerda agora, ó. É, tá sabendo, hein. Caramba, nossa. Quase que ela não curva, mano. Aí, ó. Só não pode empinar muito isso aqui, né, velho? Quase não. Acho que a carenagem tá atrapalhando o pneu ali, ó. Ó a polícia aí, mano. É, eu juro. Ai, caramba, ai, caramba. Nossa. É, vai quebrar, pô. Quase, velho. Quase, você viu? Aí, ó. Ó, ó. Ó, ó. Passando o caminhãozão. É, quase que vai dar carreta aí. Tá doida, pô. Tá doido. Você já é coisa doida, mano. Tem coragem, não? Eu não, mano. Caramba. Caramba. Cadê seu amigo? Quê? Cadê seu amigo? Nossa, quase que eu bato, velho. Então, é um acidente, um acidente, mano. É um acidente aqui. Para aí, para aí, para aí, para aí. Equas. Olha isso aí. Você viu isso aí? Nossa, sim. Vou ajudar, pô. É pro amigo meu. Pô, você conhece todo mundo também, né, velho? Eu sou caminhoneiro, pô. Michel. Michel é o seu nome? Michel. E aí, doido. Até que enfim, hein. Oh, complicado. Se eu conseguir entrolar, você não tem direito não, hein. Olha lá, olha lá, olha lá. Você viu o acidente aqui? Caraca, velho. Vambora, velho. Vambora, velho. Vambora, que depois você e os pessoal se arrumam aí, mano. Aí, Michel, nem carma aí. O Michel, deixou a carga e foi embora. Deixou a carga e foi embora? Oi, Michel, é doido. Os pessoal vão roubar tudo. Você tá ligado? Que os pessoal vão roubar tudo, né? É lógico. Até eu roubar ele. Ah. Esse cara é doido, mano. Esse velho é doido na cabeça. Eu não, mano. Tá doido. Eu não vou roubar a carga e foi embora. Eita. Eguas. Rapaz, você tá doidão aqui nessa cidade, né, velho? Cheio de acidente. Ah, não. Tá mandando RL, velho. Vou mandar o RL também, mano. É, né? É, né? Aí, ó. Só no RL, mano. Só no RL, mano. Só no RL. Agora sim, parceiro. Agora sim. Calma aí, velho. Vou encostar aqui, ó. Vou encostar. Nossa, o velho é doido, velho. Não é moral? Tive que, tive que ir de outra pista aqui, velho. Vou encostar aqui, vou encostar aqui, mano. Ó, vou encostar aqui, ó. Aí, ó, aí, ó. Caraca, doidão. Na moral, que bike maneira, doido. Na moral, gostei demais. Dá um rolezinho com ela, mano. É, eu mexei. O cara fez uma mecânica aqui, tá ligado? Toda top, ó. Sabe quase que coisa que eu construí essa matinha aqui? Oi? Sabe quase que coisa? Hã? Ah, não tem que ser nada. O que a gente fez foi antes, entendeu? Ah, é? Fez pra empresa aí, sabe quanto que eles me deram? Hã? Nada, que a empresa me roubou. Rapaz, tua vida é uma desgrita mesmo, né, velho? Aí é ruim, parça. Eu não sei, eu não sei nem. Por que que eu não me matei ainda? Tá doida, rapaz? Vale a pena não, vale a pena não. Aqui, ó. O cara pega a minha mulher e é meu parceiro. A empresa me rouba. Pô, mas foi mal, mano. Passa, eu fome. Entendeu? Caraca, velho. Olha lá, se você tá conseguindo, vem eu com uma criança aqui, não? É, tô vendo aí que você tá meio magrelinho, tô vendo que você tá meio magrelinho mesmo. Mas aí, ó. Top demais, mano. Na moral, os carenados aí. Ficou da hora, a bicicleta carenada. Se você, ó. Se você divulgar isso aí, mano. Na moral, você vai começar a ganhar dinheiro, tá, parceiro? Porque todo mundo vai querer comprar essas bicicletinhas carenadas, mano. Na moral. É, eu divulguei, né? É que fizeram, me roubaram. Mas tá suado, tá suado. Aí é brabo, hein? Aí é brabo, hein? Aí é difícil. Olha lá. O quê? Vixe. Oxe, cadê o veco? Ô, doido. Acorda aí, velho. Rapaz, o veco é doido, mano. Vai, ô. Na moral, pera aí rapidinho, rapidinho, mano. Aí, galera. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que todo mundo tenha gostado aí, mano. Você curtiu, mano? Uma bikezinha. Aí, na moral, velho. Se na minha infância eu tivesse uma bikezinha motorizada e carenada dessa aqui, mano, eu ia tirar muita onda na escola, mano. É isso aí. Deixa o like se você curtiu, mano. Se inscreva aqui no canal, mano. E é isso aí. Tamo junto, velho. É nóis. Até a próxima. E aí